Peraí que eu vou tirar o óculos aqui. Um, dois, três e... Como é que é mesmo? Vinícius, confesso comigo, Vinícius. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vai. Um, três e... Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, galera, traz aqui Vinícius, meu amigo. Entendeu? Mas quem não sabe... Muitas não sabem. Vinícius pastor, entendeu? Vinícius pastor. Não existe pastor, mas eu estou... Como é que fala? Afastado. Afastado. Estou tirando férias. Tá férias, pastor, não é mais. Mas eu volto um dia, mas Deus tem um chamado. E eu sou uma companheira, né? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí, é isso, entendeu? Axé, aleluia pra todo mundo. E a gente deu pra fazer o vídeo. Axé, aleluia, é ótimo. Pra quem é do Axé, Axé, quem é do Luz. Cada um pelo que quer, né? Cada um pelo que quer. Entendi. Eu já vou ser separei algumas perguntas aqui que todo mundo tem. De crente versus evangélico. Eu não. Verso evangélico? Ai, gente, mas uma cumbeira. Tô, tô demais. João, vou começar. Vai. Primeira pergunta que eu já não tinha aqui, mas eu quero perguntar. Tu tá afastado da sua igreja? Não. Eu tô afastado do ministério. Não estou exercendo ministério. Tipo assim, não pastorei mais igreja. E não tenho mais responsabilidade nenhuma de dentro da igreja. Eu só vou como... Visitante. É. Só pra assistir. Eu tô na mesma vibe. Eu tô sem casa. Inclusive, algumas... Gente aí, uma cumbeira que tiver casa aqui, perdeu meu rosto, mexiquita, quiser me estar me chamando pra conhecer. Tô aceitando. Tô afastado também. Tô doido afastado. Tô doido na merda. Tô doido na merda. Tudo certo. Nada de eu ser pro que a gente é. Uma hora deu certo, galera. Ele é espastão, não sou irmão de santo, não. Mas eu já fui. Eu já te botei... Entendeu? Eu já recebo. Eu já recebo. Eu já recebo. Eu já recebo. Eu tô respeitando. De botar o bando branco, etc. Qual a sua música favorita, no caso. Se eu louvou o meu ponto. Vai. Qual a sua favorita? Não. Fala pra você. É pelo menos... Você, eu tenho... Eu estou pensando. Eu tenho. Tipo assim, duas que eu gosto muito, muito. Eu não consigo escolher entre elas. Eu tenho duas também que eu gosto muito. Que é a da Isadora Pompeu é... Como Nunca Antes. Canta um pouquinho. Que eu não sei o nome. Vai, agora que a sua voz é maravilhosa. Quero que você me dê a gente. Vai. Então, a primeira é da Isadora Pompeu é aquela assim. Então vem como nunca veio antes. E vem como nunca veio antes. E a outra é uma que tá muito em alta. Praticamente todo mundo conhece que é... Todavia me alegrarei. Como cantou tem hoje, eu sou a influência. Vambora. O meu é do Pondoxum, que é... Eu vi... Aqui, olha. Como se eu souberto. Então, aqui, olha. Tanta comigo, Jamalão. Vamos. Eu vi mamãe o chum na cachoeira. Sentada na beira do rio. Colhando lirulido e. Colhando lirulido lá. Colhando lirulido pra... Pra... Calma aí. Colhando lirulido pra feitar nosso congás. E a outra? A outra é... É... Chorei, chorei. Homem que eu amava, eu matei. Matei com sete facadas. Em cima do coração. Só fombo girar menino e não aceito traição. Que isso? É porque... Cara, eu amo, 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 gente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mas, tipo, é igual igreja? Tu já foi na igreja. Eu só fui na macumba. Mas como é que é? É tipo assim... Tem uma palavra, o cara fala alguma coisa e depois... Tem toda uma oração primeiro. E depois vem a música? Na minha, tem toda uma oração pra Oxalá, que é Deus mesmo. Ela faz uma oração pra Deus abençoar e tal. Pra abrir a roda pra fazer a caridade, ajudar todo mundo e tal. E aí ele começa a tocar os pontos e aí vem cada santo na sua ordem bonitinha. Ih, mas aí é só a música e depois acaba? Ou, tipo, tem alguém que fala alguma coisa? Prega, como se fosse pregação, não. Tem os passos, tipo, os santos. Tipo, o Caboclo e o Preto Velho, eles falam. Tipo, o Preto Velho são os escravos de muitos anos atrás que hoje reencarnam como entidades. E aí eles não passam na gente, dá consulta. Aí é assim, entendeu? Qual personagem barra entidade é o seu favorito? Tipo, passagem da Bíblia e eu vou falar minha entidade favorita. O meu personagem, assim, eu gosto muito de Salomão. Gosto muito de Pedro, que errou muito e depois se acertou. Salomão, qual a história dele é que eu esqueci? Ele foi o mais sábio da Bíblia. Ele ofereceu o holocausto lá e Deus falou, pede o que você quiser que eu te dou. Aí em vez de ele pedir qualquer coisa, ele pediu sabedoria. Porque ele queria ser sábio pra governar o povo. E o teu? Minha entidade favorita, não tem, não sei. Porque eu gosto muito de alguns herês. E herê tem nome? Cada um que não sei. Marezinho, Marezinho na Praia da Mata, não, 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 não. É, cada um que tem um cedimento, entendeu? É, só que eu acho que, eu não sei se é o meu favorito, não tem como falar que é o meu favorito. Mas acho que um que eu gosto muito, que eu choro de saudade dele, tipo assim, nunca mais consegui ver ele, é quem anda comigo, que é o malandro, o Miguel da Camisa Preta. Ele, assim. Sem dúvidas, foi o que mais me marcou. Não sei, não sei explicar, ele chegou na minha vida de um jeito muito doido, transformou. Não sei, não sei explicar, mas gosto muito doido. Então, parte da tua mudança, que tu acha da mudança da tua vida, tu acha que é por causa desse encontro. E Xangô também, Xangô, sem dúvida, ele fez a mudança em relação à justiça muito grande. Xangô já é um santo, malandra, um exu. Entendi. Qual a vez mais marcante de vocês dentro da religião? Pra mim, eu acho que pra mim a vez mais marcante, assim, que marcou a minha vida foi quando eu fui batizada no Espírito Santo. Tipo assim, sei lá, tu sente uma paz, sei lá, é um momento único. Eu lembro, é uma coisa, sabe, aquela parada que tu pode fechar o olho e tu lembrar do dia que aconteceu, apesar de já ter muito tempo. Eu acho que a vez mais marcante foi... Eu já recebi três vezes na minha vida. Uma, eu recebi a minha cigana. Eu recebi Oxum, mas foi muito rápido. Ela fez só pra dar um passo e me limpar, muito rápido mesmo. Então, eu não consegui sentir muito, só tomei o susto dela chegar do nada. E minha pomba gira. E quando eu recebi a minha cigana e a minha pomba gira, é uma sensação muito louca, porque você tá dentro do seu corpo e não é você que tá comandando. Entendeu? É outra coisa dentro do seu corpo. É como, sei lá, eu acho que, tipo assim, deixa eu te entender. É como se você estivesse lá no fundo, no teu... Isso, isso. Tu sabe tudo o que tá acontecendo, mas você não consegue se controlar. Porque eu sou médium consciente, tem médium que não é consciente. Que toma e esquece. Sai do corpo dela e volta depois, a alma volta e depois retorna. Mas a minha não, eu continuo aqui bonitinha, eu consigo ver tudo, eu consigo saber tudo. Só que eu não consigo... Se eu quiser levantar o meu braço, eu não consigo levantar o meu braço. Entendeu? É ela que tá comandando tudo. E da primeira vez, a minha cigana, ela me pegou aos poucos. Eu fui sentindo ela aos poucos, até ela vir mesmo. Ela tava uma fogueira, assim, que tava em ritual de prosperidade. Entendo, a cigana já não é o centro da Umbanda. Tava todo mundo, os ciganos todos em volta, o pessoal da assistência também assistindo e tal. E uma fogueira muito grande. E ela saiu, entrou em volta da fogueira e ela ficava rodopiando a fogueira toda. E eu de olho fechado. Eu não consigo... Cada campo a moedira eu conseguia abrir o olho. Mas com a cigana eu não consigo abrir o olho. Então meu olho é o tempo todo fechado. Meu olho não abre. E ela rodopiando certinho, em volta da fogueira certinho. Só que tem uma hora que ela rodopiou muito. Aí a mãe de São Paulo falou assim. Que tava com a cigana no corpo. Falou, vou só machucar a sua menina. E ela, pra parar, ela deu um porradão de joelho no chão muito forte. Muito forte. E quando ela foi embora, meu joelho começou a ficar roxo, preto, preto. E eu não sentia nada. Tipo assim, meu joelho tava inchado, preto. De se fosse eu caindo, eu não ia conseguir levantar. Sabe? De tanto ou doido. Eu ia ficar de cama por causa do meu joelho. E eu fazia tudo normal, os outros batiam. Eu não sentia absolutamente nada. Então ela levou toda a dor que queria ir. Essas coisas só acontecem assim, é centro, né? Só acontece no centro ou, por exemplo, você pode receber... Não. Quando acontece no meio da rua, é porque a entidade é totalmente sem doutrina. Não tem uma doutrina. Ou a pessoa tá fazendo uma coisa muito errada. Que a entidade já falou que é castigar, castigar, castigar. E a pessoa, ela vai castigar. E bom, já aconteceu? Não tem esses vídeos que servem, às vezes, assim... Mulher do nada andando pelada na rua. Correndo pelada na rua. Pode ser um castigo de alguma entidade que falou muito com ela. Não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E faz ela passar uma vergonha dessas pra ela nunca mais errar de novo. Porque a pessoa tá fazendo uma coisa, se drogando, uma coisa que faz mal. E não é porque a entidade é da rua que ela quer que você se drogue, que você fuma, que você bebe. Eles são totalmente contra isso, entendeu? Eles querem você bem, você são consciente. Você no seu melhor estado. Eu fui uma vez no aniversário, que a mulher, tipo assim... Era aniversário e tal de um amigo meu. E a mulher dele bebeu muito, 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 muito. Aí no final da festa, ela recebeu o light. Na época não era nem... Nem tipo assim, só caminhava. Acontece, mas não é uma coisa certa que não deveria acontecer, entendeu? Talvez seja isso, mas porque ela não poderia beber e ela bebeu muito. Talvez seja isso ou não? Não sei, às vezes a entidade dela tá querendo muito vir e ela não vai procurar ajuda num centro espírita, entendeu? E aí, baixo mesmo, eu vou pra avisar alguém. Ó, quero que você leve ela no centro espírita porque eu quero trabalhar na vida dela. Talvez, tem cara de... Enfim, é um assunto muito longo pra falar aqui. Gente, então, como a gente tá enrolando muito pra falar as coisas... Enrolando não, né? A gente tá explicando. É, explicando que o conteúdo é mais interativo assim... Gente, eu tô amando gravar esse vídeo. E tem muita pergunta boa ainda, cara. Ai, eu quero muito... Então, a gente vai fazer o quê? Uma parte 2. Vou cortar esse vídeo aqui, senão vai ficar muito longo. Vai ficar, tipo, 30 minutos de vídeo. A gente vai soltar a parte 2, se vocês gostarem bastante. Então, vamos finalizar aqui agora. Descreve no canal. Segue a gente lá no Instagram, entendeu? Comenta mais dúvidas aí. Escreva mais dúvidas que aí a gente já grava na parte 2. E se inscreve no canal que eu tô fazendo vídeos todos os dias, entendeu? E aí, o que acontece? Ela tá muito produtiva, gente. Ela tá o orgulho... O orgulho da família. O orgulho da Kit Nery. Tô produtiva. E vai soltar assim que acabar isso aqui e já solto o próximo. Tá bom? Se vocês gostarem. Então é isso. Beijo. Beijo. E quando eu já dou um abraço no vídeo. Tchau. 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 Tchau.